Bom dia você que está em casa, período eleitoral, a justiça está de olho nessa desinformação que é espalhada constantemente pelas redes sociais e com relação a isso também houve um acordo entre o TSE e o WhatsApp para combater esse tipo de fake news. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Elson Oliveira, que é advogado eleitoral. Bom dia. Bom dia Chico Filho, bom dia Raiane, bom dia a todos os telespectadores. O que nós temos até hoje com relação ao TSE e a esse combate à desinformação? É importante a gente esclarecer que desde 2019 existe um programa de combate à desinformação trazido pelo Tribunal Superior Eleitoral onde o WhatsApp, o Facebook, eles são signatários para estabelecer medidas para combater a disseminação de fake news. E o que a gente pode registrar como importante para esse ano das eleições de 2022? O primeiro ponto é que nesse mês de abril foi criado um número de WhatsApp onde nesse número de WhatsApp o eleitor ou qualquer operador de direito ou jornalista, qualquer cidadão brasileiro interessado nas eleições pode tirar uma dúvida se aquela notícia é verdadeira ou falsa. E é importante, Raiane, a gente destacar que a disseminação de fake news é um crime eleitoral. Sim. O senhor estava falando que já houve até a cassação de um político justamente por disseminar informações falsas através da lista de transmissão do WhatsApp. E o senhor estava falando também que é proibido a utilização de lista de transmissão para a divulgação de notícias políticas? Exatamente. O que acontece, Raiane? É importante a gente destacar que estamos num período de pré-campanha. Nesse período de pré-campanha, os pré-candidatos, eles podem apresentar suas propostas sem pedir voto expresso. Esse é o principal ponto. Quanto à utilização das redes sociais, por enquanto, nesse período, até o registro da sua candidatura, ele pode fazer uma divulgação sem quaisquer grandes restrições. Entretanto, quando ele se torna candidato, ele possui um CNPJ, ele está registrado junto à justiça eleitoral, ele precisa atender algumas limitações legais. E uma delas é a impossibilidade de fazer divulgação de seu material de campanha por lista de transmissão. Por quê? Porque isso pode disseminar notícias falsas e também isso afeta a questão da proteção de dados. Porque o candidato, ele só pode fazer campanha junto com as redes sociais, junto com aquele eleitor que permite que ele tenha acesso ao seu número de telefone. Então, no caso citado por você, que foi um deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o fato dele se restringe a duas situações. A primeira delas, a utilização indevida das listas de transmissões do WhatsApp e a divulgação de notícia falsa. E isso o tribunal entendeu como desequilíbrio eleitoral durante as eleições de 2020. E aí a gente precisa ficar atento nas eleições de 2022 quanto à utilização dessas redes sociais em específico. O que é que a gente pode chamar de fake news, que o TSA chama de desinformação? Como a pessoa que está em casa consegue distinguir essa notícia? Perfeito, Aélia. Essa pergunta é extremamente pertinente, porque o eleitor fica na dúvida se aquelas informações que chegam para ele, através até mesmo de alguns portais de comunicação, se é verdadeiro ou não. E aí nós temos alguns meios de descobrir isso. Primeiro, é buscar essa informação em portais de comunicação já concretizados, já consolidados na mídia brasileira. E também hoje a gente possui esse tira dúvidas do WhatsApp. Você pode enviar essa informação para esse número de WhatsApp e lá eles responderão se aquele fato é boato ou é verdadeiro. E isso é importante, porque se você é eleitor ou, mais grave, se você é candidato, dissemina uma fake news, uma desinformação, ele pode ser punido, pode ser sancionado com uma multa, com o impedimento da utilização daquela rede social por um certo período. Então é preciso ficar atento a esse tipo de situação. Com relação à punição, teve esse deputado que perdeu o mandato dele. E no caso de um candidato que for denunciado, no caso as pessoas vão poder denunciar, fiscalizar e denunciar, no caso de um candidato que utilizar essas listas de transmissão, divulgando notícia falsa, o que pode ocorrer? É importante a gente também sublinhar que o Ministério Público está muito atento a isso. O Ministério Público Eleitoral possui uma atuação extremamente incisiva, é um órgão extremamente atuante e tem feito um bom trabalho aqui no Piauí desde as eleições de 2014, quando ele ficou muito atento a essa parte da internet. Então, se por acaso for descoberto que algum pré-candidato ou candidato está utilizando de informações falsas para disseminar certas mensagens que não são legais, o que pode ser feito? De imediato a Justiça Eleitoral pode conceder uma tutela de urgência para impedir essa disseminação, ou seja, bloquear aquele contato que está disseminando aquela mensagem e verídica. E o segundo ponto, que é o que nós chamamos de mérito, ele pode ser sancionado de diversas formas. A mais comum é a multa para ele e, em caso de reincidência, ele pode chegar até, inclusive, perder o seu mandato eletivo, se assim ele for eleito. E no caso de uma pessoa, eu sou, por exemplo, assessor de um candidato ou eu trabalho na campanha de um candidato, sou militante de algum candidato, eu dissemino, eu uso até mesmo meu número ou um outro número para disseminar notícias falsas. O candidato para qual eu trabalho, ele pode ser responsabilizado também? Se ficar comprovado junto à Justiça Eleitoral que vocês possuem um vínculo e que você possui autorização expressa do candidato para disseminar essas mensagens, os dois serão punidos. Certo. Qual a expectativa para essa eleição agora? Muita coisa mudou da eleição passada para essa, né? É uma eleição que possivelmente já está sendo bem judicializada por conta dessas nuances das redes sociais. Mas o mais interessante é que o WhatsApp para o Brasil, ele ia trazer uma nova plataforma mundial, que seria as comunidades. O que são comunidades? É a possibilidade de juntar vários grupos de WhatsApp em um grande grupo. E por que o WhatsApp está fazendo isso? Ele está vendo o seu concorrente, o Telegram, em um grupo ele pode colocar mais de 20 mil integrantes. E o WhatsApp, o máximo, o limite máximo é 256 participantes por grupo. E aí o WhatsApp vai apresentar essa plataforma a nível mundial de comunidade, mas aqui no Brasil ele deixou para apresentar isso somente pós-eleição. E por que ele está fazendo isso? Até para ajudar a justiça brasileira, para ajudar as eleições, porque entendemos que é algo novo, é algo que não tem regulamentação. E algo sem regulamentação pode ser utilizado indevidamente e pode ser utilizado indevidamente por pré-candidatos com más intenções. Então, para se evitar mais um problema, e eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral deve ter feito um trabalho em cima disso, para que se isso seja evitado, as comunidades somente serão disponibilizadas para o cidadão brasileiro após as eleições. Para encerrar, com relação ao Twitter, que foi, houve essa compra, o Elon Musk já tem esse posicionamento de não censurar e o TSE está de olho em redes sociais aqui no Brasil. Já tem alguma, já sinalizou alguma coisa de fiscalizar, de chamar a plataforma para conversar? Rayana, em fevereiro desse ano, foi assinado um memorando com todas as redes sociais, inclusive o Twitter, onde eles se comprometem a combater a desinformação, onde eles se comprometem a disseminar fake news. Com essa mudança de gestão mundial do Twitter, para o Elon Musk, que já se posicionou que é a favor de dar liberdade de expressão a qualquer custo, mas aqui no Brasil ele vai ter que se adequar se for comprovado que certas informações, certas mensagens são inverídicas. E isso vai se dar através de que maneira? Através de decisões judiciais. Decisões judiciais que vão proibir certas mensagens que sejam disseminadas na rede social. Então, o Twitter já está atento a isso, porque ele assinou um memorando ainda no mês de fevereiro de 2022. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Rayane. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.